Olá, você está na FM Cultura 87.9, você está no programa Revista em Foco, seu comunicador Edito Freire. Estamos entrevistando o Rogério Pinheiro, o engenheiro Rogério Pinheiro, ex-vereador de Fortaleza, ex-superintendente do IPEM, Instituto de Pesas e Medidas, e ex-secretário da Regional 2. Rogério Pinheiro, como foi a sua gestão no Instituto de Pesas e Medidas IPEM? Bom, primeiro, o Instituto de Pesas e Medidas é, para as pessoas situarem, é uma repartição municipal, um órgão municipal, uma autarquia, que representa o Inmetro, Instituto Nacional de Metrologia, aqui no estado do Ceará. Primeira coisa, curiosidade, é um órgão municipal aqui em Fortaleza, que tem sua competência toda, em todo o estado do Ceará. Antigamente, inclusive, em vários estados, mas hoje é 14 no estado do Ceará. O Inmetro, muitas das pessoas talvez não saibam, ele está presente, a ação do Inmetro está presente em todas as suas atividades. É praticamente impossível você estar num compartimento, num estúdio como esse, e não encontrar equipamentos, instrumentos que não tenham a intervenção do Inmetro, buscando que seja seguro e de qualidade. E esse é o trabalho do IPEM, fazer com que esse, dos IPEMs, né, dos estados, fazer com que essa ação, essa competência do Inmetro seja desenvolvida em todos os municípios do Brasil. O IPEM de Fortaleza atua nos 184 municípios do estado do Ceará, fazendo o que? Primeiro, um vetor muito forte, que é a defesa do consumidor. Todos os equipamentos de medição que são utilizados nas operações comerciais, por exemplo, balanças, bombas de combustível, bombas de GNV de gás, réguas de medição, enfim, todos esses equipamentos, instrumentos são utilizados nas transações comerciais, são, periodicamente, normalmente, todos os anos, são verificados pelos técnicos do Inmetro e dos IPEMs. Até aquele medidor de velocidade que pega a gente de surpresa, de vez em quando, e dos paradas índices, também são verificados, nós fazemos, nós temos um veículo adaptado, todo equipado para isso, ele passa, mede a velocidade e vê se realmente é que está sendo registrado. Então, é uma defesa do consumidor e, ao mesmo tempo, uma política de fidelização das atividades comerciais. Outra atividade muito importante era verificar os instrumentos que não são, as mercadorias que não são medidas na frente do consumidor. Você vai no seu supermercado, você deve fazer toda semana, todo mês, você compra lá um quilo de arroz, um quilo de feijão e você não passa essa mercadoria na balança. Por isso que nós, a nossa fiscalização vai sistematicamente, faz milhares e milhares de visitas todos os dias, no Brasil todo, pegando por amostragem essas mercadorias, eles andam com uma balança de alta precisão, já cobrada no computador, faz a medição, se aquela mercadoria não estiver contendo aquilo que está na barragem, essa mercadoria é recolhida. O comerciante é alto ar, são multas altas, por uma forma que você garante ao consumidor uma certa segurança de que ele está comprando aquilo que está sendo medido. Assim como no poste de combustível, enfim, todas as relações, o termômetro que mede a temperatura do cidadão lá no hospital, ele tem que ser verificado pelo inverno. O estímulo manômetro, que é um nome novo pra mim, eu aprendi agora que eu me dei do IPEM, que é o que a gente chama de tensiômetro, ele aparelho pra medir pressão, também todo ano tem que ser verificado pelos nossos metrologistas, pra saber se aquela pressão que ele está dizendo, ele está com a pressão 12 por 6, se realmente aquela pressão é que o equipamento está apontando. Enfim... O aparelho tem que ser aferido? Tem que ser verificado, aferido, pelo menos uma vez por ano e se sofrer algum tipo de reparo, algum acidente, alguma queda, tem que ser novamente verificado. Ou seja, nas relações comerciais, nas relações de saúde, enfim, o inverno é um organismo de credibilidade internacional que delega aos municípios, aos estados, essa atividade nas suas jurisdições. Bom, Jean-Pierre, qual o seu diferencial na gestão do Inmetro, ou seja, na gestão do IPEM, aqui no estado de Ceará? Bom, primeiro, eu vou fazer uma variação que foi feita pelo próprio Inmetro. Nós desenvolvemos uma ação sustentável, ou seja, do ponto de vista econômico, nós tivemos grandes avanços, para você ter uma ideia, no primeiro ano, né, eu entrei 2009, em 2010 a gente já teve uma redução de 5% na despesa e um aumento de 30% na arrecadação. Logicamente que todos esses serviços que são prestados pelo IPEM, eles são cobrados uma taxa. Eu reconheço que algumas taxas são altas para comerciantes de menor poder econômico, mas nós tivemos um desempenho econômico que foi elogiado pelo IMEM, colocamos algumas que chamam não conformidades, nós zeramos todas as não conformidades do órgão e desenvolvemos um projeto de sustentabilidade ambiental dentro do próprio órgão, através do plantio de diversas árvores e fruteiras, etc. Adotamos aquele velho programa do Adote um Copo, por exemplo, onde nós tínhamos um consumo lá, eu não lembro agora, mas de milhares de copos descartados todo mês e a gente distribuiu uma caneca, fez uma campanha de conscientização e passamos a utilizar um copo só para cada servidor, com uma adesão de quase 100%. Passamos a destinar todas as mercadorias apreendidas, como brinquedos, materiais elétricos, que não podem ser repostos no comércio, porque são irregulares, tem que ser destruído. Toda essa mercadoria, ao invés de ir para o aterro, passou a ir para as cooperativas de reciclagem. Muito material novo, cobre, plástico, metais, etc. Então nós iniciamos o processo, lógico que em dois anos e pouco que eu passei lá, não deu para a gente fazer tudo o que a gente queria, a gente teve que dar uma arrumada na casa, mas deixamos os servidores com um outro nível de consciência, em função de um trabalho que foi formatado, que foi executado pela nossa equipe, que eu tive a satisfação de liderar. Então hoje o IPEM está funcionando, eu saí de lá em abril, o pessoal até brinca comigo, que depois que eu saí para as coisas fizeram, foi melhorar, porque continuam melhorando, elas vinham no índice crescente de desempenho do órgão, e eu espero que não precise do Rogério para que isso continue, com a equipe que ficou lá, com os servidores, com nova consciência, com um padrão de excelência dos mais elevados do Brasil. Tivemos uma pesquisa de satisfação, nós ficamos em segundo lugar no Brasil, empatado com o Espírito Santo, agora feito pelo próprio Inmetro. Então foi um saldo de qualidade que o IPEM deu, eu já vinha bem, desde o início da gestão da Unisim, até eu assumi, já tinha tido alguns avanços, e aí a gente terminou, colocou tudo informatizado, hoje você não vê mais um fiscal com um pedaço de papel, com um bloco de papel na rua, todos eles andam com seus palmitópolis, com seus microcomputadores, com as impressoras, evitando desperdício de papel, dando mais segurança ao trabalho, e esses dados são transmitidos diretamente, wireless, para o sistema do Inmetro, e imediatamente a gente já está lá no banco de dados do Rio Grande do Sul, dando total segurança ao sistema, e impedindo que haja qualquer tipo de interferência política, ou aquela história, tira essa multa, diminui essa multa, na hora que o nosso agente chega da rua, imediatamente ele descarrega os dados no computador, aí ninguém mais pode mexer, a não ser que seja através de um processo jurídico, isso é muito comum, o cidadão se defende, a multa foi aplicada de forma incorreta ou indevida, e aí essa multa é retirada do sistema, mas dentro de um procedimento, com alto controle tecnológico, sem, enfim, com todo o monitoramento do próprio Inmetro. Então, hoje o IPEM, com certeza, é um dos órgãos municipais referência para o Brasil. Ok, estamos encerrando mais um bloco de entrevistas, voltamos já.